Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma atividade, vai precisar de uma garrafa qualquer e de papel. Não precisa ser colorido, pode ser um papel qualquer também. Seis pedacinhos, a gente vai escrever em cada pedacinho uma tarefa e tem que cumprir a tarefa quando a garrafa que a gente for girar, cair. Eu coloquei como tarefa ficar de pontinha de pé, palma embaixo da coxa, correr no lugar, mão no calcanhar, mão no céu e mão no chão e polichinelo. Fiz até um desenho. Vou explicar como é então. Use a garrafa, a pontinha dela para indicar qual papel que vai selecionar. Caiu no papel, pega ele e lê o que está escrito e realize o exercício proposto. Bater a mão embaixo da coxa. Dez repetições. Ufa! Roda a garrafinha. Muito bem. Veja qual é a atividade e pode. Corrida estacionária, corrida no lugar. Dez segundos. Tira a garrafa. Próximo desafio. Ficar na ponta do pé. Escolha um lugar e vai. Ponta, calcanhar. Ponta, ponta, ponta. Dez vezes também. Volta a girar a garrafinha. Próximo desafio. Vamos lá? Bater com a mão no calcanhar. Dez repetições. Mantenha a postura ereta. Sem desanimar, gente. Vira a garrafinha. E o polichinelo. Dez vezes. Um. Dois. Bora lá. Vira a garrafinha. Vira a garrafinha. Mão no chão e mão no céu. Mão no chão e mão no céu. Dez vezes também. Aí, completando todos os desafios, você pode brincar de novo. Valeu, Valky Barbie. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.